E aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Clash Royale Eu vou falar que eu estou cada vez mais feliz em ter essa ideia, o feedback não está tão legal Quanto eu tenho quando eu jogo com a conta gemada e tal Mas eu acho que pro meu desempenho, pra meu melhor, realmente isso aqui foi muito bom Tô jogando razoavelmente bem Mas nesse vídeo aqui, o padrão tá sem nada, tô jogando algumas partidas na arena e tal Talvez eu até joguei uma hoje Mas eu, na real, passei por uma parada que eu achei muito estranha nesse jogo E eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que tá ok Vocês que jogam Clash, vocês acham que isso tá certo, tá? Primeiro de tudo, vamos pra minha lista de vitórias Vocês vão ver aí que é só vitória, eu não tô perdendo, tá? A composição do deck mudou pouquíssima, pouquíssima Eu já vou mostrar pra vocês, mas ó, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória Acho que essa derrota aqui já é de 380 troféus Mas olha aí, ó Mano, é só vitória, sabe? Dá pra contar nos dedos quantas derrotas eu tive, olha Três, três derrotinhas aí Até a arena Até a arena 3, certo? Tá sendo muito bom Eu tô realmente aprendendo bastante Eu acho que eu vou voltar pra minha conta principal bem melhorado E o deck manteve esse aqui Tá, eu recebi algumas cartas Uma diferença que vocês podem perceber é que eu coloquei aqui a cripta, né? Essa aqui é a lápide Eu coloquei a lápide no lugar de quem? Das flechas, né? As flechas não são legais Mas a lápide, ela segura gigante Ela segura príncipe Ela segura peca Ela segura a porra toda E tá me ajudando bastante Depois eu coloquei ela E ficou mais tranquilo ainda de ganhar Manos, o que eu vim falar com vocês hoje Vocês devem ter visto no título E o matchmaking dessa parada Não, não pode Eu não consigo aceitar Que o matchmaking esteja... Assim, eu até entendo Porque na verdade Se tem uma pessoa estragando o jogo Essa pessoa sou eu, né? Eu tenho uma experiência Pô, muitos caras falam Ah, isso é horrível, não sei o que Mas eu não tenho experiência de arenas mais altas E quando você volta Assim, você pega uma galera mais inexperiente Apesar que não tanto Porque o jogo hoje já tem um nível bem bacana Até pra quem tá começando Mas, cara Eu queria só que vocês percebessem Eu não sei se eu vou conseguir Será que eu vou conseguir colocar? Talvez eu consiga colocar Eu vou tentar Porque é o seguinte Vamos lá, né? Então tem aqui Vocês estão vendo tudo vitória Tem uma de 1x0 3x0, 3x0 Malandro De um ponto em diante Eu tava muito embrasadão Tá ligado? Não tava perdendo mais, velho Se vocês verem aqui A derrota lá é com 300 e poucos troféus Aqui, ó Depois disso aí, queridão É só vitória Vitória, 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 vitória Quando eu cheguei ali na casa Dos 500 e poucos troféus Não, deixa eu ver Acho que foi daqui, ó 550 e tal Mano, eu só Eu tô nível 2 Eu só peguei cara nível 5 Eu peguei cara Com cada carta aqui Vocês não tão ligado, mano Eu fiquei assustado É sério Eu fiquei abismado Tinha um maluco O matchmaking desse jogo Eu sinto muito assim Que os caras Eles tão querendo fazer A gente perder Tá ligado? Eu entendo também Tipo assim Pô, o cara tá jogando bem Você tem que equilibrar o matchmaking Você fala Caralho, maluco É o maior prodígio no jogo Vamos colocar os caras bons com ele Mas, mano Não é possível Não é possível Eu não acho justo Deixa eu ver se esse cara Esse cara é nível 4 Beleza Deu um trabalho do cacete Porque ele ficava jogando Esse barril de Goblin O tempo inteiro Sabe? Tipo, mano Mas é É aquilo Como eu falei Eu entendo que eu tô desequilibrando O matchmaking do jogo Sabe? Porque eu tenho experiência De arenas superiores E eu tô jogando aqui Mas, cara É muito insano Você ser nível 2 E você só pegar Cara, nível 3 níveis acima de você Tá ligado? Eu fico pensando Nos iniciantes, mano O jogo O grande ponto é O jogo não quer que Uma pessoa desponte Sabe? Parece que ele Ele quer que você fique Naquela arena E ele faz de tudo Mano, é sério Se tivesse um cara de hack Ali o jogo ia colocar Pra jogar contra mim Tipo, se não Alguém tem que ganhar Desmalucos, sabe? Tipo, ele não pode Estar subindo tantas arenas E a gente sabe Que quando chegar Na sexta maneira Provavelmente eu vou travar Mas, mano Eu queria saber Até onde vai chegar isso Porque como eu não tenho Como eu não tô Eu não tô jogando Não tô intervalando Muito o jogo Então eu não tô Utando muita Muita carta Então, consequentemente Eu não vou ganhar nível, mano Mas é o seguinte A hora que eu chegar Aqui na arena Na arena 4 Eu vou pegar o que? Os caras Nível 10? Eu estou Estou um pouco assustado, né? Eu mudei um pouco Minha postura de jogo Eu vou jogar uma aqui Pra mostrar pra vocês Mas eu queria realmente Perguntar pra vocês Vocês acham Suave esse matchmaking Assim, tipo Cara, eu fiquei Meio indignadão No Rainbow Six É tipo se você pegar Um time de cara Nível 10 Os caras tão ganhando Todas dos níveis 10 Você coloca um time De profissional Contra os caras Tá ligado? Sei lá Enfim, achei estranho Eu não estou reclamando Estou apenas falando Pra mim tá legal Eu tô tendo partidas Equilibradíssimas Estou aprendendo muito mais Mas eu honestamente Achei a questão Do matchmaking Bisonha Vamos ver Minha primeira partida Aqui na areninha Só pra fazer a abertura Pegamos um nível 4 É suave Desconcentrar Eu tô jogando Full reação Sabe? Tipo, eu não tenho Possibilidade de Ser muito ofensivo Quando o cara enrola Eu até solto Uma cartinha mais lenta A minha Mas a real é que Eu tenho que ser Bem mais Ai, boa Até que não Deu ruim Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Ai, errei Me explique Tirei desfrutado Um pouquinho Mais pra frente Essa bola Mas não Vai dar certo ainda Porque a mosqueteira Vai destruir o dragão A gente solta Umas arqueirinhas Aqui atrás E finaliza ele Beleza Vou conseguir Dar um sitizinho Na torre ali Ai Eu sempre me confundo Mano Não Não Fudeu Nossa Ferrou muito Emocionei Eu que tentei soltar a bruxa É muito ruim Mano Jogar em silêncio Você joga Meia concentrado Você vai jogar gravando Você fica falando Vambora Se concentra Eu vou irritar Bastante a torre dele Agora aqui Ah, não vou Ai, filha da mãe Mandou direito Essa bola de fogo Calma Deixa eu me concentrar Queridos Tentar passar só O meu raciocínio Pra vocês Vamos lá Tô com o gigante Tô com bola de fogo E tô com o esqueletinho Aqui guardado Beleza E aí Foi foda Beleza Não deu tão errado Deu ruim Mas não deu tão ruim De mini peca Nossa senhora Agora eu soltei certinho Não soltei? Eu não sei Talvez eu tenha errado Eu soltei errado Porque a outra torre Não vai pegar ele Vamos aí Pati Concentra Mano As mini peca Aqui vão cair Os Mini peca Não Miniserva Os servinhos Concentra Mano Concentra Beleza A bruxa aqui Vai dar uma canseira Ela vai soltar os esqueletinhos A mina vai se distrair Eu vou soltar esse cara Aqui do lado Soltar o gigante Ah Eu soltei o gigante Errado Caraca Caraca Vai na frente Na frente Gigante Boa Gigante vai chegar Vai tancar Ah Só preciso dar um jeito De segurar esse cara Aqui Ah Olha onde eu soltei Essa cripta Que idiota Opa Pati Concentra Cacete Caralho Tô fazendo umas coisas Que não tá dando pra crer Boa Acertei a bola de fogo Pelo menos Ah Mas o gigante colou Nossa velho Eu soltei aquela cripta Errado Eu sou um idiota Lápide né Não é cripta É lápide Ah Levei Tomei de idiota Tomei de idiota Só dá pra ter ganhado isso aqui Easy mano Pode estar aqui nessa torre Que ele não tá esperando Ou tá né Olha só Talvez dê Pera aí Não vai dar Vai dar Vai dar Ele tentou forçar Se ferrou Ai caraca Nossa Segurei o jeito que deu Ali mano Queria gastar pouco Pouco Ah Eu não vou conseguir não Puta O cara vai segurar Esse empate Triste Triste empate Triste empate Por um erro De clique Tudo bem Tudo bem Eu acho que deu pra mostrar Mais um ponto Eu queria realmente falar Com essa questão do matchmaking E passar esse retorno Pra vocês De que a gente chegou Na arena 3 Numa velocidade Que eu estou bem satisfeito Eu quero ver Quanto tempo eu vou levar Pra passar daqui Eu não faço ideia E eu tô tentando Segurar o máximo De bauzinhos Para a próxima arena Certo Também o máximo De dinheiro E pãs Essa Olha aqui A situação Tem que controlar Né patofinho Não vamos comprar nada Não O bagulho tá louco Tá indo Tá indo Senhores Vamos concentrar Eu queria muito Tentar baratear Esse deck Pra colocar esse cara Aqui No lugar desse cara Aqui Né velho Ia ser muito legal Ter um mini pack Nesse deck Mas eu tô com medo De encarecer ele Quanto que ficaria Porque o mini pack É bem legal Né mano Ai o 0.1 de diferença E aí dá pra encarar Não dá pra encarar É complicado Né O que eu poderia fazer Talvez seja melhorar Os goblins lanceiros E substituir as arqueiras É uma opção É uma opção Enfim Eu não vou estar fazendo Esse vídeo Eu deveria estar pensando E testando Separadamente Mas eu acho que eu conseguiria Fazer isso aqui Eu não sei Deixa aí no campo Dos comentários Quando eu for gravar O próximo vídeo Eu vou ter atendido E espero Enfim Só queria questionar Tá Realmente não estou reclamando Estou só questionando Se esse parado matchmaking Não incomoda vocês E avisando aí Trazendo mais um Feedback De que chegamos No torneio bárbaro Vamos que vamos Próximo vídeo A meta é estar Pelo menos beirando aí Não beirando não Eu espero já estar Já estar Na arena Qual que é a próxima Aqui Na arena 4 Aqui na Parquinho P.E.K.K.A Beleza queridos Então é isso aí Um beijo Até a próxima E deixa o seu like Não esquece Tchau